E aí galerinha, beleza? Galera, eu vim aqui hoje falar da MIUI 14 no Poco M3. O ESG vai sair a MIUI 14? Então vamos para o vídeo que eu vou contar tudo aqui para vocês. Galera, já estou aqui. Quem não é inscrito no canal, se inscreve aí, deixa aquele like maroto. Segue nas redes sociais também, que eu falo muita coisa legal lá também. O ESG, tem uma dúvida? Pode tirar lá no direct do Instagram ou no grupo de promoções gerais, né? Que todo mundo pode... Grupo de promoção não, grupo de importação, né? Que a galera pode falar lá, tirar dúvida, pode tirar dúvida aí de tudo, né? O link está na descrição aí e grupo de promoções também. Mas vamos aqui dizer da MIUI 14. O Poco M3 está na lista para receber a MIUI 14. Isso daí você agora está sabendo, né? Está na lista para receber a MIUI 14. Ele praticamente acabou de receber a MIUI 13. Está rodando liso, suave e boa. Muita gente não gostou dos temas aí, né? Mas já ensinei como você tirar o tema lá, né? Da Poco, da Limited lá. Porque fica, cara... Ficou estranha, esquisita que ficou, né? Mesmo você colocando o tema escuro, ele fica meio amarronzado em algumas coisas. Chato. Mas vamos aqui, ó. A Poco anunciou o cronograma de lançamento do Poco MIUI 14. Com o cronograma de lançamento do Poco MIUI 14 anunciado, foi revelado quais smartphones Poco receberão atualização mais recente do MIUI 14. Antes do anúncio oficial, publicando muitas novidades sobre isso. E alguns modelos do Poco começaram a receber a atualização da MIUI 14. Alguns modelos já começou. Ó, é MIUI 14? Roll-load. Roll-load. Porra, load. É uma coisa assim, galera. Mas vou deixar aí o link na descrição para você ir direto para essa matéria aqui. Dispositivo Poco receberão a atualização da MIUI 14. MIUI 14 é uma grande atualização de interface com várias melhorias importantes. O design redesenhado leva a interface MIUI um passo adiante. Ao mesmo tempo, as otimizações de desempenho do sistema operacional Android 13 tornam a interface MIUI mais fluida. Lembrando, o Poco M3 vai ser atualizado para a MIUI 14, mas vai continuar no Android 12. O Poco M3 não vai passar para o Android 13, só lembrando a vocês. Mas a interface com a MIUI 14 ele vai imitar é o Android 13, né? Claro, mas os aparelhos que estão com suporte para receber o Android 13 vão receber. Então, calma aí, galera. O vídeo não acabou. Continua ainda. Tornam a interface MIUI mais fluida, rápida e responsiva. Tudo isso foi feito para maximizar a experiência do usuário. Agora, vamos examinar o cronograma do lançamento do Poco MIUI 14 em detalhes. O cronograma de lançamento do Poco MIUI 14 chegará. Achamos que o cronograma de lançamento do Poco MIUI 14 anunciado aliviará um pouco sua curiosidade. Deve-se notar, no entanto, que isso não será suficiente. E, finalmente, traremos a você as últimas notícias da atualização sobre o smartphone Poco. Se você estiver usando algum modelo do Poco, provavelmente está se perguntando quando a atualização chegará. Observe que a atualização tende a ser lançada a partir de telefones principais para telefones de baixo orçamento. Com o tempo, todos os dispositivos Poco serão atualizados para MIUI 14. Com o cronograma de lançamento do MIUI 14, é hora de conferir os modelos que receberão. Alguns desses smartphones já receberam a atualização para a MIUI 14. Se você ainda estiver usando um desses modelos abaixo, ainda não recebeu a atualização, pode esperar recebê-la em um futuro próximo. Os preparativos do Poco MIUI 14, para os principais modelos, continuam a toda velocidade. A atualização lançada é baseada no Android 13, como eu falei para vocês, que é baseada no Android 13. Com esta atualização, você também obtém um sistema para assinar Android 13. Mas, né, tudo, né? Isso daqui, só esses aparelhos aqui que vai receber o Android 13. Poco F4 GT, Poco F4, Poco X4, Poco GT, Poco F3 GT, Poco F3, Poco X3 Pro e Poco X3 GT. Todos os smartphones Poco que receberão a MIUI 14, está na lista de todos os dispositivos que receberão a MIUI 14. Muitos smartphones Poco terão a nova atualização MIUI 14. No entanto, isso não deverá ser esquecido. Alguns modelos receberão esta nova atualização com base na versão anterior do sistema operacional Android 12. Nem todos os smartphones dessa lista receberão a atualização do Android 13, como eu falei a vocês também. Deparamos, de fato, com o fato de que dispositivos com o Foco F2 Pro estão chegando ao fim da sua vida útil. Olha aí. Adicionaremos, ao final dos modelos serão atualizados o Foco MIUI baseado no Android 12. Aqui, ó. O Foco X4 Pro 5G vai ser atualizado, porém não vai ser atualizado a MIUI, né? Ah, o Android. Aqui, ó. Foco M5, Foco M5S, Foco M4 Pro 5G, Foco M4 Pro 4G, Foco M4 5G, Foco M3 Pro 5G e Foco M3. Galera, Foco M3 está na lista da MIUI 14, como o Mi Download não falha, né? Quando a gente vai pesquisar. Foco X3 NFC, Foco F2 Pro e Foco M2 Pro. Então, já está aí a lista dos Foco que vai receber, né? Atualização para MIUI 14 e o Android 13. Aquele foi a primeira lista que vai receber o Android 13. E a segunda lista vai receber a MIUI 14, mas não o Android 13, né? Até aqui, ó. Neste artigo explicamos detalhadamente o cronograma de lançamento, MIUI 14. Tereli, 14 futuro próximo. Aguarde pacientemente, seremos notificados quando houver um lançamento de desenvolvimento. Vou deixar aí, galera, para você ver também essa matéria aqui, ó. Vou deixar lá no blog, lá. Vocês podem ver. Também vou deixar a fonte lá para vocês ir direto para a fonte também, né? Que é tudo em inglês, né? Você pode também ver lá. Então, deixe nos comentários aí o que é que você acha da MIUI 14, né? Então, já vai olhando aí algumas questões da MIUI 14. Para você já ir aprendendo alguns recursos, né? Da MIUI 14, principalmente no Poco M3, na linha Poco, né? Como já lançou o Poco X5 e já veio com a MIUI 14, você olha os detalhes dessa MIUI 14, que pode ter várias atualizações e vai vir nessa base aí, né? Da MIUI 14, que ele também está com o Android 12, né? Então, você olha essa MIUI 14, como é que está. Mas tem recursos aí para vocês já ir aprendendo. E quando for lançada para o Poco M3, eu vou trazer para vocês aqui também, atualizando ele, né? Deixe nos comentários aí o que você achou. Compartilhe esse vídeo. Não esquece de deixar o like, galera, que fortalece bastante aí. E de aí, já agradeço a todos vocês. Tamo junto. Fui! Tchau, tchau.